Neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff recebeu a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Durante a visita, foram tratados temas como o fortalecimento da parceria estratégica Brasil-Alemanha e a ampliação de investimentos entre os dois países. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa. A chanceler alemã Angela Merkel veio ao Brasil a convite da presidenta Dilma Rousseff. Na reunião no Palácio da Alvorada, foram tratados temas como, por exemplo, as relações comerciais entre os dois países. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o Brasil é o principal parceiro da Alemanha na América Latina. O Brasil compra da Alemanha principalmente medicamentos, automóveis e peças para veículos. E os produtos mais vendidos para lá são café cru, minério de ferro e farelo de soja. No ano passado, esse intercâmbio chegou perto dos 22 bilhões de dólares. Depois da reunião com a chancelera Angela Merkel, a presidenta Dilma Rousseff disse que é possível aumentar esse intercâmbio comercial e os investimentos entre os dois países. Reafirmei a determinação do Brasil e do Mercosul em avançar nas negociações do acordo de associação comercial com a União Europeia, que nos permitirá ampliar e diversificar nosso intercâmbio comercial. Queremos também aumentar a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras para a Alemanha. Dilma também agradeceu a boa acolhida dos alemães aos estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras e disse que no Brasil a Copa do Mundo é uma oportunidade para promover o respeito entre os povos. Estamos todos, chanceler, fazendo desta Copa do Mundo uma oportunidade especial para promover a tolerância, o diálogo e a reconciliação entre comunidades e países.